Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, autor de tudo, que a terra e o céu guiais, de luz vestia o dia, à noite o sono dás. O corpo no repouso prepara-se a lutar, as mentes já se acalmam, se faz sereno olhar. Senhor, vos damos graças no ocaso deste dia. A noite vem caindo, mas vosso amor nos guia. Sonora a voz vos louve, vos cante o coração. O amor vos renda amor e a mente adoração. E assim, chegando a noite, com grande escuridão, a fé em meio às trevas espalhe o seu clarão. Ouvi-nos, Pai piedoso e Filho sumo bem, com vosso Santo Espírito, reinando sempre. Amém. Minha oração suba a voz como incenso, Senhor. Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me, quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a voz como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigiais as portas dos lábios. Meu coração, não deixeis inclinar-se às obras más nem às tramas do crime. Que eu não seja aliado dos ímpios, nem partilhe de suas delícias. Se o justo me bate, é um favor, porém jamais os perfumes dos ímpios sejam usados na minha cabeça. Continuarei a orar fielmente, enquanto eles se entregam ao mal. Seus juízes que tinham ouvido, as suaves palavras que eu disse, do rochedo já foram lançados, como a mó arrebentada por terra, os seus ossos estão espalhados, e dispersos à boca do abismo. A vós, Senhor, se dirige em meus olhos, em vós me abrigo, poupai minha vida. Senhor, guardai-me do laço que armaram, e da armadilha dos homens malvados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha oração suba a vós como incenso, Senhor. Sois vós, meu abrigo, Senhor, minha herança na terra dos vivos. Em voz alta ao Senhor eu imploro, em voz alta suplico ao Senhor. Eu derramo na sua presença o lamento da minha aflição. Diante dele coloco minha dor, quando em mim desfalece a minha alma. Conheceis, ó Senhor, meus caminhos. Na estrada por onde eu andava, contra mim ocultaram ciladas. Se me volto à direita e procuro, não encontro quem cuide de mim. E não tenho aonde fugir, não importa ninguém minha vida. A vós grito, Senhor, a vós clamo. E vos digo, sois vós meu abrigo, minha herança na terra dos vivos. Escutai meu clamor, minha prece, porque fui por demais humilhado. Arrancai-me, Senhor, da prisão, e em louvor bendirei vosso nome. Muitos justos virão rodear-me pelo bem que fizestes por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sois vós, meu abrigo, Senhor, minha herança na terra dos vivos. O Senhor, Jesus Cristo, se humilhou. Por isso, Deus o exaltou eternamente. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante, reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se obedecendo até a morte, até a morte humilhante numa cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira, e deu-lhe o nome mais excelso e mais sublime, e elevado muito acima de outro nome, para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo joelho, seja nos céus, seja na terra ou nos abismos, e toda língua reconheça confessando para a glória de Deus Pai e seu louvor. Na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo se humilhou, por isso Deus o exaltou eternamente. Leitura breve Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. O sábado foi feito para o homem, e não foi feito o homem para o sábado. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O sábado foi feito para o homem, e não foi feito o homem para o sábado. Ao Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, demos glória e peçamos humildemente. Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo. Pai Santo, Senhor Todo-Poderoso, fazei brotar a justiça na terra, para que o vosso povo se alegre na prosperidade e na paz. ouvi, Senhor, a oração de vosso povo. Dai a todos os povos fazerem parte do vosso reino, para que sejam salvos. Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo. Concedei aos esposos a perseverança na harmonia e no cumprimento de vossa vontade, para que vivam sempre no amor mútuo. Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo. Dignai-vos recompensar todos aqueles que nos fazem o bem, e dai-lhes a vida eterna. Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo. Olhai com bondade os que morreram vítimas do ódio, da violência ou da guerra, e acolhei-os no repouso celeste. Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo, e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto